Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos estar reaproveitando esses fundos de garrafas aqui, tá? Que foi do vídeo anterior, tá bom, gente? Da árvore. Então, vamos estar reaproveitando os fundos de garrafa, tá bom? Então, vou pegar aqui, pessoal, o fundo da garrafa e vamos pintar. Primeiro, eu vou usar o prime, tá? Vou passar aqui o prime pra dar uma sustentação na tinta. Vou pegar aqui uma esponjinha. E vou estar aplicando aqui esse prime. Bom, pessoal, depois de aplicar aqui o prime, agora vou esperar secar pra depois aplicar a tinta, tá? Depois que secar, pessoal, aqui o nosso prime, agora vou estar usando essa tinta aqui, tá? Ela é um vermelho escarlate, tá? Você pode estar usando o vermelho da sua preferência, tá bom? Tô usando aqui o vermelho, mas vocês podem usar a cor que vocês preferirem. Vou pegar aqui uma buchinha e vou aplicar a tinta dando batidinhas pra não ficar a marca, tá, pessoal? Se vocês quiserem passar com o pincel, aí fica a critério de vocês também, tá? Eu prefiro passar com a esponjinha pra não ficar a marca do pincel. Bom, pessoal, já passei aqui a primeira camada de tinta. Agora eu vou esperar secar e depois vou dar outra de mão, tá, pessoal? Então vai ser duas de mãos de tinta aqui, tá bom? Então, a nossa base aqui já secou, tá? Já dei duas de mãos, tá, de tinta aqui e esperei secar. Agora, gente, vamos pegar aqui uma tesoura e vamos cortar, gente, nessa marcação que tem aqui, tá vendo? Nesse espaço entre um gruminho e outro, tá vendo aqui? Então vamos pegar aqui a tesoura e vamos dar um cortezinho aqui. E vamos fazer em todos esses espaços aqui, tá? Olha só, gente, vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Toda cortadinha. Agora, pessoal, vamos pegar essas partes aqui que a gente cortou. Vamos dobrar assim pra dentro, olha. Vou mostrar bem pertinho aqui pra vocês. Vamos dobrar fazendo um biquinho. Então, você vem aqui, olha, e pressiona aqui dos ladinhos. Olha só como é que vai ficar. Vem aqui, pega essa parte aqui, juntamente com essa, vai dobrar assim pra dentro. E vai ficar com esse biquinho aqui, tá vendo, gente, como é que vai ficar aqui na parte de dentro? Vamos fazer outro aqui, vou pegar essa parte e essa outra aqui, vou dobrar assim dessa forma e vou pressionar aqui, tá? E vai ficar assim. É bem simples, pessoal. Tá vendo aqui, olha, como ficou separadinho. Então, vou pegar aqui, vou dobrar assim dessa forma e vou vincar. E vai ficando assim. E assim vamos fazer com todas essas outras partes. E olha só, pessoal, como é que vai ficar. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? E vamos precisar de várias dessas, tá, pessoal? Olha só, pessoal, vamos precisar de várias partes, porque ela vai ficar encaixada assim dessa forma, tá vendo? Tem que ficar dessa forma aqui. Então, vocês vão pegar e vão fazer sempre de dois em dois, que é pra encaixar uma na outra assim dessa forma. Preenchendo esse espaço aqui, tá vendo? Vocês colocam aqui ela intercalando nesse espaço aqui. Agora, gente, vamos ter que furar aqui, pra gente passar um barbante ou uma linha, o que você preferir, tá bom? Eu vou furar, gente, aqui com o ferro de solda. Aí, vocês podem estar usando outra coisa também, tá? Vou vir aqui com o meu ferro de solda bem aqui no centro e vou fazer um furinho. Se estiver alguma criança aí assistindo, tá? Peça ajuda pra um adulto, pra não ter risco de se queimar, tá bom, gente? Olha só, vou fazer um furinho aqui. E vou fazer nessa outra aqui também. Bem, vamos fazer isso em todas, tá, pessoal? Vocês podem estar usando uma agulha bem forte, um ferrinho aí, tá? Até mesmo uma furadeira, tá bom, gente? O furo não precisa ser muito grande. Eu vou passar aqui uma linha mesmo, um barbante, tá, pessoal? Então, vamos fazer isso com todas essas partes aqui, tá bom? Eu vou usar 20 partes dessa, tá, pessoal? Então, vamos fazer isso com todas essas partes. Agora, vamos pegar aqui. Eu tenho todas as minhas partes, já fiz os furinhos, tá vendo? Agora, vamos pegar aqui um alã, um barbante e vamos montar, tá? Eu vou usar aqui... Eu vou usar aqui um alã, tá, pessoal? Porque eu não tenho barbante aqui, então, vou passar aqui por dentro do furinho, tá vendo? Vou passar por dentro desse outro aqui. Lembrando, pessoal, que ela tem que ficar intercalada assim, dessa forma. Então, quando vocês forem colocar aqui, vocês sempre deixam ela assim na posição que ela vai ficar. Então, eu venho aqui, olha, coloco aqui no furinho que a gente fez, venho com a outra assim por dentro e vou colocando. Coloquei aqui, venho e posiciono ela aqui certinho, tá vendo, pessoal? Vou colocar aqui mais outra. Agora, essa outra aqui, vamos colocar a linha aqui por dentro. E venho e intercalo aqui certinho, do jeito que ela vai ficar. Bom, pessoal, já coloquei aqui. Já coloquei a linha aqui por dentro de todos. Agora, pessoal, como eu tô sozinha aqui, vai dar um pouco de trabalho pra amarrar, tá? Aí, aqui, vocês vêm ajeitando do jeito que vocês querem que fique, tá? Eu vou tentar amarrar aqui, porque eu tô sozinha. Então, era boa ajuda de outra pessoa. Vou ajeitando aqui, tá? Vou puxando aqui a linha, gente, pra ficar bem apertadinho. Vai ajeitando certinho, tá, pessoal? Deixando um no formato de círculo. Eu vou tentar aqui, pessoal, ajeitar certinho aqui. E vou mostrar pra vocês já ele amarrado, tá? Porque vai dar um pouquinho de trabalho aqui, tá bom, pessoal? Já consegui amarrar aqui, tá? Deu um nozinho aqui. Agora, vamos partir aqui pra parte da decoração. Eu vou tá usando, gente, esses festão aqui, tá? Esse festão aqui eu comprei por R$4,50. Vocês podem ter... Vocês podem achar até mais barato na sua cidade, tá bom, gente? Então, vou pegar... Vou pegar aqui o meu festão. E vou encaixar ele aqui nessas partes aqui, pra não mostrar essa linha, tá, gente? Então, vou passando ele aqui assim. Vem, você encaixa ele aqui certinho. Se vocês quiserem colar, fica a seu critério, tá? Mas eu não vou colar. E vou passando assim, dessa forma, nesses espaços aqui, que ficou a amostra, a linha. Então, você vem trazendo ele assim por dentro. E vem passando aqui nesses espaços, tá? Vou colocar aqui o meu festão em volta de toda a minha guirlanda. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Não tem segredo, tá, pessoal? Passa aqui no espaço, olha. E vem, traz ela aqui por dentro. E assim, você vai passando todos esses espaços que ficou aqui, tá? Preenchendo esses espaços pra não ficar mostrando a linha, tá bom? Olha, pessoal. Nossa guirlanda ficou assim. Olha só que linda, gente, que já fica assim só com festão. Agora, pessoal, eu tenho esse laço aqui, tá? Vou tá colocando aqui na parte de cima. E vou tá colocando também essas bolinhas natalinas. Aqui, ó, amarei, gente. Uma maiorzinha do que a outra, tá vendo? Vai ficar assim, dessa forma. E vou colar aqui juntamente com o laço, tá? Aqui na parte de cima, tá bom? Mas antes, eu vou pegar aqui um pedacinho de lã para fazer aqui o ganchinho, tá? Vou pegar aqui, gente. Vou separar aqui um pouquinho o festão. Vou passar aqui a lã por dentro. E vou dar um nozinho aqui, tá? Pra tá fazendo aqui o nosso ganchinho. Aí, agora, eu passo a parte do nó lá pra baixo, onde tá o festão, pra esconder, tá? E vai ficar assim, dessa forma, tá vendo, gente? Com o ganchinho aqui. Agora, vamos tá colando aqui o laço com as bolinhas natalinas. Vou colocar aqui, gente, essas bolinhas, vou colar aqui atrás do laço. Vou pegar aqui a cola quente. Só um pinguinho mesmo, tá? Não precisa de muito. E vou tá colando aqui as bolinhas. Olha só, pessoal, como é que vai ficar. Olha que lindo. Agora, vou tá colando aqui na parte de cima, tá? Vou ajeitar aqui bem. E vou tá colando aqui na parte de cima da nossa guirlanda, tá bom? Agora, pessoal, vou tá passando mais um pouquinho de cola quente aqui. No fundo aqui do nosso laço. E vou tá colando aqui, gente, na parte de cima aqui, olha. O lacinho. E olha só, pessoal, como ficou a nossa guirlanda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, tá? E ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Então, tchau, tchau e até o próximo.